É, tipo assim, é a segunda vez que ele dá essa segurada de onda nela. Só que ela não tá doidona, né? Ela não tá bêbada, pô. Ela pode tá bêbada. Ela pode tá alegre, pode tá no brilho, né? Mas ela tá falando normalmente, tá ligado? Tipo assim, não tá uma pessoa desamparada, tá ligado? Essa senhora não sinta nem fome. Se você é artista, não posso fazer nada. Sério, meu? Acho que, tipo, quando você tá bêbado ali, ou quando você tá bebendo, você tá num clima, tipo, de festa, de coisa, se você pode, ou você tem essa oportunidade de trocar ideia depois, acho que é muito mais cabível você trocar uma ideia depois, principalmente com não sendo pessoas tão próximas. Porque, tipo assim, uma coisa é o cara, porra, deixa eu te amparar aqui, que, pô, tu não tá conseguindo andar, que eu tô conseguindo falar. Porra, a garota tá bem, pô, tá normal. Por que isso acontece no bem, irmão? Você já transou aqui? Não, ainda não, mas se você quiser, a gente pode transar agora. Novamente, o poligâmico ataca. Cara, o Guto já, ele parece que ele não entende as coisas. Ele fala um discurso e ele age de forma totalmente diferente. Tá confundindo as coisas, e eu já te falei. Festa é festa, coisa é coisa. Mas transar? Quem falou de transar? Rapazão, tu tá de sacanagem, cara! Falso, o outro. Eu não falei de transar pra ninguém, mano. Você acabou de falar isso, você falou... Falei zoando ali, mano, peraí. Tá bom, peraí. Era brinque, era brinque. Eu vou morrer. Eu vou ter um treco por causa desses caras, hein? Eu vou ter um treco, os caras tão testando a... Os caras tão testando a boa-fé. Zá, vamos parar de brincar, né? Você tá torrando meu saco. Não era pra sair água? Era. De lá, a daqui é diferente, mano. Mentira, sério, lá encosta só, só passa o dedinho assim. Não, aqui você tem que empurrar aqui, ó. Tô muito puta, ela falou. Tô muito puta. O que você tá falando, cara? Ai, olha, sinceramente, eu aguento mais... O que foi? Eu não tô falando nada, mano. Não, eu não... Mano, eu vou deitar. Eu não falo mais nada. Eu não quero... Nada, nada. Eu não quero... Vamos dormir muito junto hoje, cada um pulado. Se me pagar, isso, ver suas... Vamos dormir cada um pulado, vai dormir o Bruno na cama. Deu, mano? Quero de debochar, idiota. Eu não tô deboch... Ai, eu não tô... Fica calado, paizão. Que é melhor. Fica calado que tu ganha mais. Eu não tô de boa, hein? Eu não tô de boa, hein? Eu não tô de boa, hein? Eu também não. Tá geral. Tá geral de saco cheio. Ai, deu tudo errado. Que inferno. Só pra você, né? Ai, eu ia fugir. Só pra você que deu tudo errado. Oi, eu tô falando alguma... Seu Madruga ficou puto, mané. Tava passando pela rua. Caralho, do nada, mané. Só pra você. É só pra você que tu tá falando. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Alguma coisa com você é esquisito, gente, mas... Esquisito. Oi, eu tô falando alguma coisa com você é esquisito, gente, mas... Vai lá, toma mais piscina, Arturo. Tô falando com você? Baixo d'água. Tô falando com você? Eu falo com você. Ela, pelo menos, tem personalidade. Você não é nada. Quem? Tá rindo de quê, cara? Arturo, eu tenho nojo, gente. Você é maldosa. Ih, caralho! Eu tenho nojo, gente. Hoje eu chamei a Mai e falei pra ela, mas eu gosto muito, gente. Eu não mereço esse cara. Eu tenho pavor, gente. Você não me conhece, gente. Eu tenho pavor, gente. Ai, o pau tá quebrando, molecote. Que que é isso? Você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Além de mentiroso, nojento, escroto, eu tenho um péssimo ator. Mentiroso, nojento, escroto? Você é o quê? Sim, eu tenho um péssimo ator. Pelo menos eu não sou baixo como você. Mais uma vez, abaixou o futebol sacanagem. Pelo menos ela tem personalidade.